Olá pessoal, tudo bem? Sejam todas bem-vindas. Hoje eu vim fazer a abertura de caixa da Eudora do ciclo 8 de 2020. Fiz só alguns pedidinhos aqui de cliente, gente. Não são muitos, são mini pedido, tá bom? Vou adiantar o vídeo, vou abrir a caixinha e já mostro para vocês. Então, pedido de cliente, shampoo do Reconstrói os Fios dos Cabelos Danificados, cristal desodorante, né? Velva de cristal, são dois, essa paleta aqui, Le Branc, que tem 18 sombras, paleta de sombras da Eudora, sabonete, Estance, sabonete líquido corporal, esse batom da Soul, rosa moderno. Deixa eu abrir aqui para vocês estarem vendo, vou abrir aqui, esse aqui é da Soul Kismi Bomb, aquele que tem efeito bocão, tá? Esse aqui, rosa moderno. Também pedido de cliente, esse Speng Rosé da linha Soul Kismi, vou abrir aqui, aqui, aqui adiantei, esse rosa bem clarinho, bem assim, clarinho, e por último, esse outro aqui, Eudora Gamba Batom Retrátil Velvet Matte, essa cor aqui, Rosé. Então, vieram as amostras, lançamento do Clube 6, Voyage, masculino, Guia do Poço Mais, Guia do Poço Mais, Eudora Mais, e a revista Eudora do Ciclo 9 de 2020. Então, esses foram os pedidos, pessoal, meu mini pedido. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. Quem gostou, curta já, se inscreva e ative o sininho. Fiquem com Deus. Tchau, pessoal.